Bom pessoal, muita gente me pergunta como identificar se o trabalho está seco, a tinta ou papel, se está seco ou se está molhado. É simples, se você enxergar reflexo, é porque está molhado ainda ou porque tem umidade no papel. Se estiver assim, opaco, sem reflexo algum, é porque está seco e não tem mais água aqui. Aqui, nesse caso, está sequinho, aí a hora que você vê, você coloca aqui, você sente, esse aqui, por exemplo, está um pouquinho úmido, aqui também, aqui está seco, tá bom? Quando está molhado, é simples assim, você olha e vê que tem um reflexo. Espero que dê para perceber, você olha assim e vê se existe algum reflexo ou não.